A CIDADE NO BRASIL Mas por que... Mia, acho que o Kobe está tentando dizer que ele... Eu preciso ir no banheiro! E por que o Kobe não falou antes? Acho que ele estava falando, mas desse jeito. Ai, 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 ai. Vamos, Eddie! Você me deu uma ideia para um jogo novo! É sério? Legal! Por que cães agem como cães? Por que vacas agem como vacas? E por que porcos agem como porcos? A gente podia perguntar para um porco. E que tal o Rei Porcolote? O Rei Porcolote que vive no Palácio de Porcolote? Ótima ideia! Vamos! É! Ei, temos uma aventura Você pode chegar É uma grande aventura Mas primeiro vamos cantar 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 Ei, temos uma aventura E estamos tão animados Lá vamos nós Estou contente E todos podem vir com a gente Esperem por mim Ei, Porcolote! Por que porcos agem como porcos? Por que os porcos agem como porcos? Por que os porcos agem como porcos? Eu não sei Mas você é um porco! Eu sou? Sim, sim, acho que sou Você é engraçado Ora, obrigado Mas meu filho Não parece concordar com você Ele quase nunca sorri Ele parece tão... Infeliz Por que? Eu não sei Talvez vocês possam descobrir Gostariam de conhecê-lo? Claro, por que não? Sim Seria bem legal Convocando Príncipe Pinkton Porco Oi, príncipe Oi, olá Quer brincar de alguma coisa? E... E que tal? Um piquenique? Esplêndido Por que não vai com seus novos amigos em um piquenique real? Traga uma cesta de piquenique real Então, mantenha o príncipe em sua realeza limpa Porque é o caminho real E não se esqueçam Vejam se conseguem descobrir por que ele nunca sorri Ele está sempre tão... Tão... De focinho baixo? Isso! O que significa de focinho baixo? É alguém que não está se divertindo Bom, sim, é claro Eu sabia disso Só quis garantir que você sabia Então, por favor, se divirtam E se as coisas ficarem sujinhas Assoprem-se a pito suíno real E eu virei deixar as coisas realmente limpas Certo, então curtam o dia Por favor, poderia me passar por gentileza os sanduíches reais, por favor? Sim, seria um imenso prazer Ah, Príncipe Pinguinton Gostaria de um sanduíche? Hum, muito obrigado Ele é muito formal para um porco Eu devo assoprar o apito e chamar o rei porcolote? Não incomodem o rei Nós podemos limpar o Príncipe Pinguinton E além do mais, ele parece meio que feliz Muito bom Obrigado E agora? Então começamos esse jogo Quando eu começar a história E depois vai para a pessoa do lado E todos acrescentam algo para a história Legal Claro Então era uma vez Existia um Príncipe E ele tinha Hum, uma coroa mágica E quando o Príncipe a colocava na cabeça A coroa mágica deixava o Príncipe rodar muito depressa Sua vez, Príncipe Então foi exatamente isso que o Príncipe fez Não E o príncipe Oh, não E depois eu vivi feliz para sempre E agora? Certo Hora de uma corrida de saco real estilo Tessa Cada um entra em um saco e corremos para a linha de chegada Puxa vida O Príncipe está se sujando De novo Eu vou assoprar o apito para que o rei venha aqui limpar ele Não, Tessa, espera Lembra quando o rei nos pediu para tentar descobrir por que o Príncipe nunca sorri? Olha para ele agora Ele está feliz como um porco no chiqueiro Isso O Pinguinton pode ser um príncipe, mas ele também é um leitão Se pensarmos como um porco, aposto que podemos descobrir o que faz ele feliz Se eu fosse um porco, o que eu ia querer seria rolar na lama o dia todo fazendo bagunça Exatamente E qual o melhor lugar para fazer isso? A fazenda! Você é divertido! Por que o rei porcolote não deixa o príncipe agir como um porco? Acho que ele é rei há muito tempo e esqueceu como é brincar como um porco Acho que o rei deveria ver isso Uh, ele é rápido O príncipe está bem? Lembra que perguntou por que ele não sorria? Oh, sim, eu me lembro Como eu sempre digo, ele estava de focinho para baixo Não estava de focinho para baixo Mas faltava focinho na lama É muito legal! Mas, mas, mas Um príncipe não pode se comportar assim Ele pode ser um príncipe, mas ele é um príncipe suíno E porcos gostam de lama Nós descobrimos isso pensando como ele Pensando como outra pessoa Seria a vaca feliz É feliz demais Galinha tem que fazer o que uma galinha faz Se eu pensar como um cavalo O que eu iria dizer? Eu iria dizer que o feno é demais E se eu pensar como um porco? Lembro o que eu já disse Eu disse que me lavou eu Na lama fazer porquice Se quiser ser um bom amigo Você me deu uma ideia para um jogo Onde ele tem que pular fingindo como se quisesse ir ao banheiro Ai, 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 ai E você tem que fingir que tá chateada, ou feliz, ou brava, ou o que você quiser Eu começo Uh, é, nossa, eu tô tão, uau, que fetão, uau Você está empolgada? Isso, empolgada Minha vez Tcharam Feliz? Você tá feliz? Você tá feliz? Sim E estou feliz mesmo Porque nós descobrimos como fazer o Príncipe Penguin tão feliz E conseguimos isso pensando como ele Se você quer ser um bom amigo para o amigo e fazê-lo feliz Escute o que eu digo Veja o que ele sente Fazer o seu voo Que agora está na hora de dizer que acabou Um avião passando Alguém aí disse avião? Espera por mim Abra caminho pro super jato, Ed! De um helicóptero do Kobe Vem cá, porquinho, porquinho, porquinho Rola aqui na lama Ah, bala oink pra gente Porquinho lindo, 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 lindo Querem uma carona com o Capitão Ed e o co-piloto Kobe? Estamos brincando de animais da fazenda Mas voar é muito mais legal que fazenda Mas olha pro nosso porquinho Ele não é a coisa mais linda Pensa como são divertidos os animais da fazenda Voar é mais legal Estamos indo pro aeroporto Jum, jum, jum Ah, não vamos não Vamos pra fazenda Ótima ideia Vamos atrás de uma aventura Com o B e eu falamos aeroporto Essa e eu falamos fazenda Dois contra dois Como nós vamos decidir isso? Mia! Mia! Eu estou aqui Mia, não quer ir pra fazenda? Prefere ir pro aeroporto, né? Ahm, o quê? Eu sou a mais velha e digo para irmos pra fazenda É muito mais divertido do que o aeroporto Eu sou o mais legal e digo que o aeroporto é bem mais legal que a fazenda Então você vai desempatar os votos Pro aeroporto! Fazenda Aeroporto! Fazenda! Bom, eu... Ahm, os dois parecem... Ahm... Por que não pensamos em ir pra outro lugar? Aqui é legal Não tanto quanto o aeroporto Nem a fazenda E que tal brincarmos no balanço? Todos gostamos dos balanços Viu como podemos nos divertir sem nem sair do nosso quintal? Eu sei onde eu e o Kubi vamos Ziggy, som na caixa, por favor! Dois, três, quatro Ei, temos uma aventura Você pode chegar É uma grande aventura Mas primeiro vamos cantar 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 Ei, temos uma aventura E estamos tão animados Lá vamos nós Estou contente E todos podem vir com a gente Vamos mostrar quem vai se divertir mais Ah, é? E vai ser a gente Quando foi que isso virou uma competição? Legal, Ed Então qual é o plano? Voar em volta da fazenda e mostrar como nós estamos nos divertindo Isso vai ser demais! Hora de pôr os cintos Preparar Ed Zay! O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E nessa fazenda tinha uma vaca Ia, ia, ó A vaca Bú, bú Aqui mais um Bú, bú E muda aqui, muda ali, muda de lá Bú, bú O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ó Voar, 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 voar é direção Você pode desfilar com seu sorriso aí no céu Mas não terá mais diversão do que a gente aqui no chão O chão, 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 chão Tem mais diversão Ed, você gastou todo o combustível desenhando sua cara no céu É melhor voltarmos pro aeroporto Sofie, você tocou tão rápido que quebrou o violino Agora é diversão Voando um lindo balão Vaca só sabe mugir E eu aqui na diretão Voar, 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 voar é diversão Ei, nada é mais divertido que um dinossauro Eddie acha que está se divertindo ao voar Mas aqui embaixo nós podemos nos divertir e até dançar Se divertir cansa demais O que você pode desfilar? O que você pode desfilar? Guaracinha que é legal Minha vista tá embaçada Eu também não vejo nada Dançando, coca, ha, ha, chi O seu voo estragou nossa diversão Ah é? Bom, você estragou a nossa com a sua... poeira Se todo mundo estivesse vindo pra fazenda Ou pro aeroporto Fazenda Aeroporto Fazenda Aeroporto Ai, pessoal Não foi por causa disso que toda essa bagunça começou? Eu acho que a gente acabou... ahm... bagunçando É, foi mesmo Desculpa por ter me empolgado com aquela música E desculpa por tentar ser mais divertido Querem brincar lá no quintal? Juntos 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 Mão 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 Consigo fazer isso. Aquela nuvem parece... Uma borboleta. Oh, e aquela ali parece... Um coelho. E aquela ali parece com... Eddie? Oi, pessoal. Como é que foi, ahm, a diversão? Não foi. É, não tem graça quando tá tentando se divertir mais que seus amigos. Bom, podemos nos divertir vendo as nuvens. Aquela ali não parece um coelho? Não, é um dinossauro. Ou um morcego bem grande. Sem chance. Aquela é um hipopótamo. Acho que parece um canguru que tá olhando pra um coelho com um dinossauro e um hipopótamo brincando juntos. Ah! 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 Farem a música Como rainha do palco do quintal Eu ordeno que fiquem em silêncio Excelente! Vocês são os melhores súditos E eu sou a melhor rainha Eu sou o melhor rei O rei O rei do balanço Balançando mais alto que qualquer um Ninguém manda aqui melhor que eu Eu sim! Eu sou a rainha da caixa de areia E eu mando em toda areia Me obedeça a areia Boa areia Nenhuma rainha da areia para pra mim Eu mando na casa da árvore E daqui de cima eu mando em todo o quintal Eu sou a rainha de tudo Eu que mando no quintal Eu é que mando no quintal Sou uma rainha melhor que todas vocês Ah, ah, ah Eu sou a melhor rainha Eu sou o rei melhor que vocês Acho que eu sou um ótimo líder Eu já sou o líder da banda Tá bom Quem é o melhor líder? Por que não perguntamos para alguém que sabe tudo sobre liderar? Tá falando de mim? Não Eu tô falando da rainha da selva Vamos pra selva e descobrir Ótima ideia Eu adoro a selva Tá bom Mas ela vai me escolher Eu tenho uma tiara Eu tenho uma tiara É hora de mais uma aventura Manda a vez e... Dois, três, quatro Ei, temos uma aventura Você pode chegar É uma grande aventura Mas primeiro vamos cantar 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 Ei, temos uma aventura E estamos tão animados Lá vamos nós Estou contente E todos podem vir com a gente Esperem por mim Vossa majestade Viemos aqui perguntar Qual de nós você acha o melhor líder? Eu acho que sou bom E eu sou melhor Eu sou melhor ainda Eu sou a líder Ora, ora Vocês estão muito empolgados Eu não consigo decidir qual escolher Então vamos fazer o seguinte Eu vou visitar alguns amigos Por que eu não deixo vocês aqui? Vocês decidem qual é a melhor maneira De lidar com a selva Enquanto eu estou fora Ah, está bom Estou feliz que concordamos Então tá bom Até mais Então tchau Te vejo depois Que dependa Ai Eu preciso de uma ajudinha Eu preciso de uma ajudinha Não, eu devia ser o líder Eu sou corajoso Eu sou o rei Ed Eu vou liderar Mas essa coroa terá que ser minha Pois eu sou a rainha A rainha precisa fazer exercícios Sempre estar sempre alerta A coroa é como a minha tiara Sou a pessoa sata Seria incrível o rei Cobizig Dois reis de prontidão Sou audacioso Eu sou corajosa Seria demais Nem quero pensar Se eu na selva mandar Eu devia ser a líder Eu devia ser a líder Não pode ser o rei Não pode ser o rei Não pode ser o rei O que foi isso? Será que foi um dinossauro? Você devia ser o líder Vai ser muito melhor do que eu Você devia ser o líder O meu voto é seu Parece grande E assusta a dor E enorme E barulhento E de no assustador Talvez a gente possa assustar o monstro Mas é um monstro enorme Nós somos pequenos Podemos construir algo grande E barulhento E bem assustador Atenção pessoal Eu tive uma ideia Tá legal Vamos fazer o seguinte Ed, você vai trazer um pouquinho Isso vai assustar o monstro Para valer Não vai? Espero que sim Não resolve Nós só precisamos ficar juntos E sermos os mais assustadores E grandes que pudermos E barulhentos E barulhentos Arrunga 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 Gente Arrunga 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 Olhem É a rainha Vossa majestade Você Tá bem? Eu estou bem Mas meus amigos sapos Estão muito assustados Foi um show de marionetes Bem assustador Nós achamos que um monstro enorme te pegou E tentamos assustar ele Ora, ora Foi muito corajoso da sua parte De todos vocês Ah, não foi nada Nós somos, sabe? Corajosos E tudo mais Estávamos assustados É, isso também Mas que show foi aquele? Eu estava ensinando para os meus amigos sapos A música da selva Eu aprendi essa música Quando eu era apenas Uma pequenina tartaruga Um Dois Então não é uma música linda? Não gostei dela antes Mas agora É a melhor música De todos os tempos Então, por trabalharem juntos E juntos terem a coragem De enfrentar o medo desconhecido Eu declaro todos vocês juntos Reis e rainhas da selva Por um dia Amém! Bem-vindos ao Cobi apresenta Música com a banda Rebolados A banda agora vai tocar Sua música favorita Brilha, brilha, estrelinha Zig disse um Zig disse dois Manda ver Amp, você sabe o que fazer Brilha, brilha, estrelinha Hip Hop vai tocar essa guitarra Isso é demais Vamos dançar Vamos dançar E eu vou dançar No estilo Tessa Essa estrelinha brilhou No ritmo certo Burley, solta o som Da bateria É, demais As estrelas estão brilhando Lá no céu Como diamantes brilhantes Num anel Burley, não sai do tempo Burley, meu amigo urso Baterista Isso foi demais Mas não foi legal Você pode fazer Essa bateria gritar Mas tem que fazer Nossa banda Como um time tocar Dois, três, quatro Mandaram bem pessoal Vai seguir Agora é a hora Para todos gritarem com emoção Estamos curtindo juntos Nossa comemoração Isso foi Zigg É Apenas 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 Apenas